A Escola Municipal Pedro Américo, no Rio de Janeiro, a peça de teatro faz parte das atividades do Amigos da Escola. Projeto criado há 10 anos pela Rede Globo para fortalecer a educação na rede pública de educação básica, que envolve pais, alunos, professores e voluntários. Em 2009, participaram mais de 90 mil pessoas. No ano passado, nós tivemos os quatro dias temáticos dentro do projeto do Amigos da Escola. No início, a gente vinha assim, só vinham os pais que vinham buscar as crianças na escola. Vinha buscar a criança e entrava para ver a exposição. Agora não. A participação dos pais melhorou muito. No primeiro dia temático do ano, 32 mil estudantes e 18 estados brasileiros participaram de atividades esportivas, culturais e ecológicas. O tema do Amigos da Escola deste ano, Minha Escola, Minha Comunidade, reforça a aproximação dos pais do dia a dia de alunos e professores. Nesta escola, a comunidade contribuiu com material reciclável para desenvolver os cartazes e caricaturas. O aluno, ele precisa do apoio da família, da comunidade escolar e ele se sente mais integrado na comunidade. Quando os pais, os amigos estão presentes na escola. Foi muito legal. A gente aprendeu muito sobre o pintor Pedro Américo. Eu fiz uma caricatura.